Você percebeu, era a cara dele, velho. É, mas o Matheus tá abraçando ele um pouco pra ele... O Matheus também pode pôr no paredão de cara, pai. De cara, pra largar a mão do seu otário. Porque o que ele fez ontem, de olhar no olho das pessoas... Não, ele... Filho, você pôs no paredão, assume a boca. Não vem falar, não vou te pôr no paredão. Cala tua boca, vai jogar seu jogo. Não, outra coisa. Ele fez... Ele fez exatamente o contrário do que eu fiz. Ele falou que não era a Raquel, você viu? Ele falou no ar. Olha, eu vou ter que voltar atrás e não sei o que, mas é a Raquel. Beleza, eu voltei na Raquel. Mas ele podia ter salvado ela naquela hora ali. E ele não salvou. Tava na mão dele. Entre Davi e Raquel, com todo respeito.